Fala turma, e aí de boa? Tom Miller aqui com mais um videozinho. Mano, e seja bem-vindo ao meu canal. Tô aqui com o Tavinho Crazy. É nóis, mano. Vamos se embora meter o louco hoje. E quando a gente se junta é como... Mano, tá doideira. É só doideira, mano. É doideira. Pega aí, Tavinho, pra gente que eu vou mostrar à galera o que a gente vai fazer. Galera, saca só. A gente ali furtou uma granja, né? Furtamos uma granja ali. Pegamos uns ovos aí. Pegou todo, mano. Pega essa galinha, botou ovo. Mano, é. Foi a galinha saiu um pouco. Então é o seguinte, a gente vai pegar esses ovos, só que vai ser diferente. Porque os últimos vídeos que a gente gravou, a gente tava tacando ovo na galera na rua. Tacando ovo nos meninos, tá ligado? Então, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez vai ser o seguinte, assim, ó. Ô, 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 ô. Segura ovo, segura ovo, segura ovo. A cara dele vai segurar ovo. A gente vai fazer assim. Se não segurar ovo, tá lascado. É, então a gente vai fazer assim com as pessoas na rua. É de verdade, tá? De verdade, mentira. É de verdade. É de verdade. A galera pensa que é de mentira aí. É de verdade. A gente vai estar andando por aí, tá pegando a galera por aí. Então você que é novo e tá chegando no canal, já se inscreve nessa bagaça. Tô milha diretamente do YouTube Brasil. Vou deixar aí meu Instagram, a rede social que eu mais utilizo. Também vai estar o Instagram, tá vindo crazy aí na descrição, beleza? Então vamos que vamos agora, que eu vou usar minha GoPro pra gente estar andando por aí. Vai pilotar e eu vou tacar ovo. Eu vou meter o logo pilotando, tá ligado? Tamo junto, é nóis. Pilotifuga, vamos embora. Como esse vídeo vai estar lançando agora, então vou pedir uma meta de like pra vocês. 5 mil que é uma meta muito simples aí. Porrada no like aí pro galera. Esse vídeo merece. Vamos que vamos. Então é isso aí, galera. Vamos lá. Vamos que vamos. Tô com os ovos aqui já. Dessa vez não vai ser tacando não, beleza? Vocês entenderam aí no começo. Vai ser só segura o ovo. A galera tem que segurar o ovo na rua. Se não segurar, vai melar o chão. Mas será que bate em alguém, mano? Deixa eu ver. E a gente tem que parar um pouco distante da galera, tá ligado? Parar aqui pra dar uma analisada, né? Tem que ver a área. É. Tem muito movimento em casa também. Tem que levar pra trás. Olha ali, tem esses caras, tem o Pirraia. Eu falei com os Pirraia. Vai na frente, vai na frente. Ei, Pirraia. De boa? Que horas são aí? Tem hora aí? Tem não, é? E se tu segurar o ovo? Tu tem hora? Segura, é pra segurar. É pra segurar o ovo, pô. Que bicho doido do caramba. Ele teve um medo do caramba. Segura o ovo, velho. Ele correu, pô. Eu quero uma bomba. Pera aí, tem um cara aí, ó. Neymar Jr. Ei, tem hora aí, Pirraia. Hora? Que horas são? É mais pra frente, mais pra frente. Hora de pegar o ovo. Pega o ovo aí, segura. Vem, para. Ei, pera aí, vem cá, porra. Segura o ovo. Tem que segurar o ovo. Vai, bora. Vou segurar, vou segurar. Bicho, é ruim demais, velho. É ruim demais. Não, velho. Não, não pode segurar o ovo. O que esse tiozão aí? Olha, consegue segurar o ovo? Consegue segurar o ovo? Consegue. Pra segurar o ovo. Se deixar cair. Segurou o ovo, velho. Segurou o ovo, tu viu? Não, não ia jogar o ovo. Não ia jogar o ovo. Não ia jogar o ovo. Não ia correr, não ia jogar o ovo, não. E aí, vai, vai. Ei, ei, peraí. Vamos lá, velho. Eu faço isso. Eu vou entrar na favela do carro, né? Eu vou jogar o ovo. É mesmo nos outros, mano. Vamos que vamos. Vamos achar a galera também de boa, né? Vamos achar essa porra, não tem algo que já por aqui, né? Olha, tem esse de bike aí mais de boa. Aqui a galera trabalhando. Esse aí de terno, eu não vou, né? Fazer com o cara de terno, né? A mulher aqui... Tem que pegar a pirra, porra, na rua. É, tem que pegar a pirra. O cara mais velho é mais chato do cara. Olha aí, esse aí, ó. Esse aí, bora, bora. Esse aí, vai aqui, vai aqui. Ei, parceiro. Tu tem horas aí, horas? Tá, senhora. Ah, beleza. Tu segura o ovo aí? Consegue segurar? Consegue. Consegue, vai, vai. Não. Ah, perdeu. Ele fez. Não. Consegue segurar? Ei. Ei, botou. Tug Life. Tug Life. Segurou o velho. Não. 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 Eita, resenha do caramba. Não, eu tô na porra, velho. Ali tem muito pirra, muito pirra, muito perto, precha não. Muito perto, precha não. Muito perto, precha não. 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 Vamos lá, galera. É isso aí. Tug Life. Tug Life. Esse foi Tug Life. Vai devagar, vai devagar, pra gente ver a galera aí. Deixa eu ver ali, não. Não vai sair rolar aqui, não tem bem, velho. Isso aí é mais velho, isso aí é mais velho. A senhora não. Era bom aquele cara aí. É, era. Tem um cara ali dentro. Tem um cara ali dentro, né? Tem um cara ali dentro, né? Tem um cara ali dentro, né? Tem um cara, tem um cara. Tem um cara, tem um cara. Opa. Olha, a distância daí pra cá é a mesma daqui pra aí, né? É claro. Mas se eu jogar o ovo, tu consegue segurar? Eu consegue. Rapaz, tem que segurar, vai. Não pode deixar cair no chão, não. É desafio. Vamos lá. Errou. Vem pra mim, vem pra cá, pô. Vai, vai, vai. Agora eu vou acertar, vai. Você é burro, cara. Que loucura. Ah, feio, velho. Você é muito burro. Ah, ah. Nem pra jogar o ovo no cara. A galera vai rir demais, pô. Olha esse cara da vai cair, ó. Bora. Do governo. Bora, bora falar. Bora com ele. Bora. Vou perguntar a hora a ele. Eu não sei nem o que eu falei. É o cara lá. A distância daí. E ele ficou rindo. E ele ficou rindo. Olha o cara lá. Olha isso aí, ó. É, parceiro. Tem horas aí, horas. Pô, mano. Tá sem hora, é. Mas, tipo, tu consegue segurar o ovo? Tu consegue segurar o ovo? Eu não vou jogar em tu, não. Só pra segurar, vai. Consegue. Vai, 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 vai. Vai, pô. É pra segurar, pô. Vai, última vez. Vai, última tentativa. Vai. Vai. Tem que segurar, vai. Tá aí demais, tá aí demais. Vai. É, o ovo ficou intacto no chão. Bora pegar o ovo. Bora pegar o ovo, porra. Vai, porra. O pirrado deixou o ovo no chão, é. Olha lá o ovo no chão, ó. Quebrou, não, porra. Oxe, mas eu acho que eu vou deixar o ovo assim, é. Vai, já fala com os ovo. Vai. Vai. Então, acho que eu vou deixar o ovo assim, ó. Vai, vai. De papagaio ali. De papagaio? É. Mas pra ir ali é ruim, pô. É, não. Vai daqui, ó. Me tira. Eu não sei. Puxa aí. Ei, na vajada, aquele gordinho. O cara do avajar aqui. Eu faço como? A gente tira o avajado, vai, vai, vai. Não, pera, pera, peraí. Peraí, peraí. Peraí, pô. Vai entrar assim aí, vai dizer assim. Bora, vamos derrubar. Ei, ei, segura. Vai, segura. Segura, segura, segura. Segura. Vai. Tem que ser bom. Vem, avagar. Eu vou jogar pra cima. Vou jogar pra cima. Vai, peraí. É pra estourar, é? Joga, caralho. Vem, pô. É pra te segurar o ovo. Vai, caralho. Vai, ele vai embora. Joga a pedra, caralho. Ele vai jogar a pedra. Ele vai jogar a pedra, joga nele, caralho. Tu tá longe, pô. Vai, volta, volta lá. Não, eu vou botar nada. Os caras estão... Depois a gente solta ele no avajado pra fazer o trollagem com eles. É, é, pô. Só tem quatro, tá ligado? Então, soltava com um, pô. É o que aí dera, a ideia era jogar pra cima, pô. Tá ligado? Ei, consegue segurar o ovo se eu jogar pra cima? Mas tem que... Tu não pode soltar o coro não, vai. Vai, rapaz, pensa, rapaz. Vai, vai, rapaz, vai. Uaaaaah. Uaaaaah. Ele correu do ovo, pô. Ele tá correndo do ovo, pô. Tá o coroa ali. Ah, o pessoal tá fraco demais, pô. Segurou o coroa, olhou. Pô, olhando pra nossa cara rica. Ele é jogando a gente aí, né? Foi. E aí, mas, galera? É isso aí, finalizou o ovo. Foi engraçado, né? Foi... Meta de like aí, lembrando no começo, né? É, sempre colocar uma meta de like, que a galera tá levando na zoeira aí. A meta de like, a gente vai botar naquele lava jato. E vai tocar o terror. Eita, é mesmo, né, mano? Vai melhor os carros todos, pô. Bora, bora mesmo. Agora vamos bater a like. Olha, a meta de like é o seguinte. Presta atenção, turma. Aquele lava jato que a gente passou, os caras estavam empurrando lá, tá ligado? Então, o que é que a gente vai fazer? Se bater a meta, 5 mil likes, isso é muito fácil. Vamos lá. Bater 5 mil likes. Agora tem que bater rápido, não. Bater 5 mil likes, a gente vai lá e vai tocar o terror lá nos carros, beleza? Então é isso aí, turma. O canal do Tavinho Crazy vai ficar aqui abaixo, né? Não, mano? E aí? Vamos juntos, segue lá. Foi muita onda. É isso aí, turma. Vamos que vamos. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um forte abraço.